Então moçada, como pra tudo da minha vida eu fui pro YouTube procurar, né, pra ver qual que seria o ideal A forma mais fácil de girar, porque rapaz, na mão aqui você pode erguer que não vai nem na bala, não gira, não acontece nada com isso aqui Se você quer pegar e esquentar com o secador de cabelo, então vamos lá, né Aqui, aqui Ah, baixa e esquenta no calor Ah, baixa e esquenta no calor Opa 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 Não deu certo Mas isso aqui ó, nós vamos tirar do mesmo jeito Pera aí que eu já volto Rapaz Rapaz, você pensa na psiroca que não quer sair nem na bala Rapaz 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 O trem arranca o câmbio mas não sai meu irmão Rapaz 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 Tchau. É, grisado, o trem tá brabo aqui, hein Vou ter que cortar só isso aqui na faca Falou É, bastião Teve que ser na marra isso aqui, meu irmão Teve que ser Teve que ser na marretada Com a faca, cortei com a marreta Não deu, olha só, véi Que coisa estranha, véi Por nada no mundo queria sair Bastião, bastião, agora lascou, hein Então vamos fazer agora Uma parada aqui, opa, saiu tudo, que bom Meu Deus, tem um bicho aqui dentro Isso aqui é muito importante Fica aí Agora, moçada, vou pôr a câmera na cabeça aqui, peraí Vamos ver se vai dar pra você enxergar alguma coisa ainda assim, né Peraí Bom, tá gravando, tá gravando É, bastião, não é fácil não Então aqui, ó Temos uma fita Heller, mano Acho que é esse o nome Vulguem Forca Gato Tem que quebrar ele aqui Vamos ver se eu consigo cortar ele Tá em Forca Gato Tá dando nó em nós Aí, beleza Arrancou fora Maravilha, hein Vamos pôr o novinho É, bastião E agora, como que é o esquema aqui Rapaz Pontinha da fita tá ali Puxar aqui É, bastião Vamos ver como que é esse aqui, meu irmão Então vamos fazer igual tá avanço, né Virar primeiro pra dentro isso aqui Vamos ver como que é esse aqui Bastião, bastião Você achou que era fácil, bastião Bom, virei aqui Cadê a fita? A fita tá ali Então, moçada Consegui instalar aqui Depois de muito tempo E eu instalei Com a parte aqui do câmbio Errada Aqui tem uma parte central aqui Que se você deixar ele ao contrário Ele fica engatando a ré direto Por exemplo Aqui, ó Primeira marcha Segunda marcha Terceira marcha Quarta marcha Quinta marcha Beleza A ré Ó, não entra, né Você tem que erguer aqui, ó Aí engata a ré Eu deixei o negocinho ali ao contrário Uma travinha Então toda vez que eu fazia isso aqui Ele já entrava automático Porque não tinha onde bater lá pra ficar na ré Tá aí, segurizado Instalado Agora é só terminar de finalizar aqui E é nóis Falou Tá aí, ó Tchau, tchau Tchau, tchau